E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o depósito do filtro, aqui o suporte do filtro do Honda City. Vocês estão lembrados do vídeo que eu fiz aí, mostrando como eu instalei um filtro esportivo nele? E agora eu vou não substituir o filtro, que eu estou fazendo a revisão do carro. Eu vou simplesmente tirar o filtro de alta performance da Inflau. Não esqueçam do vídeo, está bem aqui no cantinho, no cantinho aí, no card, dá uma olhada. Então eu vou tirar e nós vamos fazer o procedimento de lavagem do filtro. Eu vou mostrar a quantidade de sujeira que ficou nele e vamos reinstalá-lo aqui, da mesma forma como eu instalei. Ele pode ser usado por dois anos, então agora que passou um ano, eu tenho mais um ano para usar esse filtro. Então vamos lá, para tirar é muito simples, você já sabe aqui, Honda City, algumas coisas são bem tranquilas. Olha só, tirei a tampa aqui e pronto. Só duas travinhas, você tira a tampa. Essa é a vantagem do filtro esportivo. O ar vem por baixo e sai aqui, para poder ir aqui para o motor. Então essa parte aqui, vou dar uma filmada aqui de perto. Vamos dar uma olhada. Eu abri nesse exato momento, não fiz teste nenhum. Então está tudo limpo aqui, aparentemente está limpinho. Sujeira aqui na minha mão foi da própria parte aqui de fora. Vamos tirar o filtro para fazer o procedimento de limpeza. Olha só como é que ele é. Vamos ver ali. Na verdade, a gente tem que ver aqui. Está meio escuro, galera, mas essa parte aqui está limpa, está tranquila. A sujeira aqui normal, eu creio que cria uma sujeira lá dentro, mas já na parte de combustão mesmo. Fica meio preta lá. Eu nunca fiz limpeza nesse carro. Esse carro tem 68 mil quilômetros. Eu nunca mexi cerca de 66 mil quilômetros, para ser exato. Nunca mexi nessa parte aqui de borboleta, de nada. Está funcionando? Deixa quieto. Eu não vou mexer agora, não. Olha aí, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês viram lá? Eu tirei essa tampa nessa posição aqui. Então, essa aqui cobre o filtro. O que acontece? Eu vou fazer um teste aqui. Essa minha mão aqui vai ficar suja, porque eu vou segurar aqui. Mas essa aqui, ela está limpa. Eu vou usar esses dedos aqui, que estão mais limpos ainda. Eu vou passar a mão aqui dentro. Aqui é por onde o ar, supostamente filtrado, deve entrar no motor do carro. Então, um teste que você pode fazer para saber se o filtro está fazendo um serviço direito, para saber da eficiência do filtro, é passar a mão por aqui. Se aqui estiver muito sujo, galera, é porque o filtro não está filtrando direito. Ele está deixando entrar impureza no motor. Então, vocês viram. Eu tirei o filtro, eu vou passar a mão aqui para a gente ver como é a eficiência desse filtro inflar aqui. Eu estou passando a mão aqui, eu não estou sentindo nada. Está totalmente sem poeira, sem nada. Sem nada, eu não estou sentindo nada. Eu vou pegar um papel branco ali e vou passar aqui para a gente ver o nível de sujeira que tem aqui dentro. Então, aqui dentro é para passar só ar filtrado. Eu vou passar um papel branco aqui para a gente ter uma ideia. Espera aí. Olha aí. Limpinho, branquinho, galera. Isso mostra que o filtro de ar inflau é bom. Eu não ganho nada para fazer isso aqui, para mostrar não. A única coisa que eu ganho é a visualização de vocês aí. E agora nós vamos ver se lá onde o ar entra sujo, está muito sujo. É para estar, né? Logicamente. Então, eu não ganho nada. A inflau não me deu o filtro, eu comprei. Eu só compartilho as coisas que dão certo aqui comigo. Olha ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, as coisas que dão errado também. Eu mostro. Porque é para vocês evitarem um erro. O ar sujo entra aqui, ó. Passa no filtro e chega aqui limpo. Como eu mostrei para vocês, essa parte aqui fica em cima, ó. Essa parte aqui fica de cima. Então, ela está limpinha, ó. Não fiz limpeza prévia, nada. Há um ano e pouco aí, ó. Cerca de 8 mil quilômetros andando em estrada de todo jeito. Agora eu vou passar ali onde o ar deve chegar sujo. Está aqui o papel branquinho, ó. Vocês estão vendo? Papel toalha aqui. Vamos ver como é que ele sai aqui, que chega o ar. Olha aí, ó. Olha o nível aí de sujeira do ar. Então, ele chega bastante sujo aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. É assim que está nosso filtro depois de um ano de uso e cerca de 8 a 10 mil quilômetros. Olha só. Tem uma sujeirinha aqui. Uma sujeirinha aqui. Eu deveria ter feito uma manutenção prévia antes de chegar a esses 8 mil quilômetros. É muito simples, né? É só chegar. Você vai preparar uma água com sabão neutro. Uma água morna. Deixa ele de molho por uns 15 a 20 minutos nessa água morna. Depois você vai... Água corrente tirando toda a sujeira dele. Eu vou mostrar ali. Para a gente ver quanto ele segurou de sujeira aqui, ó. O ar entra por aqui sujo e deve sair por aqui limpo. Tá bom, galera? Vamos lá. Vamos fazer o procedimento e ver o que vai dar. Vamos nessa. Aguinha morna aqui, ó. Vou botar um pouquinho de sabão neutro aqui, ó. É o que manda... O que eles recomendam lá no manual. E vou deixar o filtro inflar descansando aí por alguns minutos. Ó. Depois eu vou mostrar a quantidade de sujeira que vai ficar retida aqui no filtro. Então, deixa ele... Vou deixar descansando aí uns 15, 20 minutos para amolecer tudo. Depois eu vou tirar tudo. Começa. Olhem só como a água já está ficando preta. Olha a cor da água aqui embaixo. Já dá para ver a sujeira no fundo, ó. O ideal, galera, é que você não mexa muito agora nesse momento. Por quê? Porque se você mexer muito na água aqui, a sujeira pode entrar aqui na parte de cima. Claro que depois disso nós vamos limpar com água corrente abundante aqui. Vai sair tudo. Mas para não ficar sujando a parte de cima, que teoricamente está limpa, você pode só mexer levemente aqui. Tá bom? Vamos deixar aqui até a água esfriar. A gente vai deixar. Depois eu vou retirar o filtro. E vou mostrar como é que ficou essa água. E a gente vai fazer o procedimento final. Galera, a água está praticamente... Olha a quantidade de sujeira ali no fundo da bacia, galera. Vocês estão vendo a quantidade de sujeira? Você imagina essa sujeira no seu carro, no motor. Uma câmara de combustão lá do seu carro. Então o filtro está sendo eficiente. Segurou essa sujeira toda. Não deixou que a sujeira passasse aqui para cima e entrasse no motor do seu carro. Daqui não tem segredo. Você vai fazer só um procedimento básico, que é passar uma escova bem leve aqui nas bordas, ó. De um lado e do outro, ó. Você passa uma escovinha aqui, ó. Para tirar essas sujeirinhas aqui do lado. Água corrente e bota para secar. Depois de seco, você vai pulverizar de novo a vaselina e vai instalar. É o que nós vamos já ver. Vamos nessa. Todo sequinho, bacana. O que eu vou fazer? Vou usar a nossa vaselina. Nosso produto que já vem no filtro. Isso aqui dá para usar umas três ou quatro vezes. Fica do outro lado também. Você pode usar luva. Vem com luva. Você pode usar. Se não quiser, você pode usar a mão mesmo. Dá uma espalhadinha aqui. Não precisa ser excessivo. Espalhou bem. Vamos botar lá no carro rapidinho. Pronto para mais. Você pode fazer seu serviço, galera. Ou seja, a limpeza do filtro. A cada dois mil, três mil quilômetros. Toda vez que você andar em estrada muito suja, muita poeira. Você pode fazer esse serviço. O bom desse filtro é isso. Você pode limpar constantemente. Ele não precisa comprar um filtro novo. Você só vai fazer a limpeza. Então, você vai estar sempre andando com o carro na melhor performance. É isso que o filtro aqui. É isso que o filtro promete aqui. Ainda não tem aqui a caixa, o manual todo dele. Economia de combustível, performance e eficiência. Então, a caixinha está guardada. Tem o manual. Você que ficou comprar um, siga o manual. E vamos botar rapidinho lá no carro. Pronto, galera. De volta aqui no carro. Eu só vou olhar aqui a posição. Você vê a posição aqui. O filtro já está todo preparado. Só colocar aqui. Muito simples. Galera, isso aqui é fácil de você fazer em casa. Você vai prestar atenção nessa parte aqui. Tem que entrar aqui certinho. E depois eu vou botar as duas travas. É muito simples. Muito rápido. Já estou pagando um ícone. Vamos lá. Olha aqui. Pronto. Tudo é uma questão de jeito. Tudo certinho aqui. Encaixou certinho. É só uma, duas frisilhas. Fechou. Você pode ligar o carro. E aí você vai ter um filtro novo em folha para rodar. Durante o tempo que você quiser. Andou muito na estrada de empoeirada. Você já troca. Mas esse aqui eu fiz com 7, 8 mil quilômetros. Como estou falando para vocês. Tá bom, galera? Essa era a dica do canal Tupi Sobre. Vale a pena comprar o Fit and Flow. Eu estou mostrando para vocês. Uma manutenção no filtro depois de um ano de uso. Era essa a dica do canal para vocês. Forte abraço. Sempre escolha. Siga. Viva. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto